Meus top 3 esportistas da história do Brasil. Em terceiro lugar, Maria Esther Bueno, a tenista que tanto encantou o mundo. Olha, ela venceu o Ímbodo, não é fácil. Poucos brasileiros têm um feito tão grande e significativo como ela. Ainda mais no tempo que ela venceu. Por ser mulher e a discriminação e o preconceito contra uma figura feminina eram grandes. Ainda mais esportista, de uma atividade não reconhecida até hoje no nosso país. Em segundo lugar, Ayrton Senna, um sinônimo de disciplina para se vencer no esporte. O automobilismo, que para muitos é um esporte de elite, mas que o Senna conseguiu popularizar, trazer às manhãs de domingo o sentimento de vitória ao povo brasileiro. E em primeiro lugar, não tem como não ser, Edson Arantes do Nascimento. O rei Pelé, por ser negro, em um esporte que naquele período que ele surgiu, existia muito preconceito, que existe até hoje, cá entre nós. Segundo, o menino pobre, do interior do Brasil. E terceiro, as qualidades do Pelé. Não dá para descrever. O que Messi faz hoje, Pelé fazia. O que Cristiano Ronaldo faz, Pelé já fazia. O que Cruyff fez, Pelé fez com maestria. O que Beckenbauer podia ter feito, Pelé fez mais do que isso. Pelé, um atleta completo, orgulho do brasileiro, que emponderou os nossos jovens, os nossos jovens negros, os nossos jovens sem oportunidade, que viram nele uma expressão de sucesso. Para mim, é difícil não elegermos esses três como esportistas símbolos da história do Brasil.